Samir que acompanha sempre o Jacaré Roda. Samir, o Jacaré Roda aí que vem fazendo sempre amistoso. Como é que está a equipe aí? É só mesmo amistoso ou tem pretensão de entrar em campeonato? Não, não. Na realidade, o gosto disso é saber que nós conseguimos fazer uma equipe que a característica fundamental é família. É fazer um amistoso, partir para uma resenha e do nosso lado está a nossa namorada, a nossa esposa, a nossa amiga, a nossa filha, o filho, enfim. É uma família mesmo, né? Nós fazemos dois jogos por mês e o resultado é importante, mas é muito mais importante integrar amigos, né? Cada vez fortalecer esses atos de amizade. Já tivemos vários convites para participar de campeonatos, mas o campeonato requer compromisso, né? Acima de tudo, compromisso, né? E São Luís do Maranhão hoje está uma vertente de campeonato para tudo quanto é lado e é isso que nós não queremos. Depois que você passa dessa faixa de 45 anos para a gente, você quer lazer, né? Você quer durante a semana, no seu trabalho, na sua responsabilidade, buscar durante o final de semana essa terapia, que é o esporte, né? Reverer amigos com você. A pessoa que faz a referência aí no esporte amador está sempre dando oportunidade para as pessoas. Sabe que o esporte amador é carente, mas tem pessoas que ainda lutam para que ele fique no cenário esportivo, né? No alto do cenário esportivo. Eu só agradeço a sua presença aqui. O Jacaré Roda é uma equipe que vai fazer quatro meses de formação, de fundação, mas já com uma característica de time grande. Time grande na qualidade, time grande de amigos e família. Sim. Mas amanhã você está no Maranhão, né? É. A sua participação lá? Eu faço parte do Maranhão também, né? Sou convidado também como Sampaio Corrêa Master. Isso muito me lisonjia. Massageia meu ego porque a gente sempre tem a oportunidade de ser convidado para participar. E é uma equipe que esse ano ele veio com a intenção de brigar por título mesmo, tá? Colocamos o Maranhão no ano passado lá no domingo, né? No domingo, né? No domingo, né? No domingo, no domingo, no domingo, no domingo, no domingo, no domingo, no domingo. E obviamente, foi muito em cima, a gente teria que ter um tempo mais para conhecer os nossos colegas e formar uma equipe competitiva, mas esse ano o Maranhão vai ver o que os caras que são colocarem os seus primeiros. Obrigado, boa sorte, Samir. Abraço. Valeu.